Essa questão da gente poder valorizar as pequenas coisas que acontecem na vida da gente, as pequenas conquistas, tudo que acontece no cotidiano, é importante em todas as relações, nas relações familiares, nas relações com amigos, no âmbito escolar, profissional. Mas às vezes nós esperamos de repente que aconteçam grandes coisas, esperamos por grandes acontecimentos, grandes oportunidades para achar que só assim nós vamos encontrar felicidade. E não é assim, nós precisamos valorizar as coisas pequenas que estão ao nosso redor e que acontecem durante todo o nosso dia. São os pequenos detalhes que a gente às vezes, é com isso que a gente busca ou atinge coisas maiores, por exemplo, no âmbito profissional. Às vezes são detalhes pequenos que a gente observa, que a gente pratica e valoriza e de repente a gente vai estar depois atingindo objetivos muito maiores, coisas que a gente pensou no decorrer da vida da gente, né? Porque cada situação que acontece, cada minuto da vida da gente é um presente e a gente tem que valorizar isso o tempo todo, né? Então, isso são as pequenas coisas, que aí depois no final, quando a gente vai refletir tudo o que aconteceu, né? E fazer uma reflexão da nossa vida, a gente vai entender, nossa, quantas coisas, porque os pequenos detalhes, eles acontecem o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente valoriza isso, imagina as lembranças que a gente tem, imagina os momentos que a gente tem, né? Cada detalhe da vida que a gente, por conta da correria do dia a dia, acaba passando despercebido, né? E aí a gente não valoriza, né? Esperando assim, nossa, precisa de grande acontecimento. Eu não posso perder isso, porque isso é muito importante. Mas até eu chegar nisso, né? Será que eu valorizei o caminho que eu tive que percorrer para poder atingir esse objetivo, para poder participar de um acontecimento muito importante, né? Valorizar, de repente, uma promoção no trabalho, uma nota importante na escola, né? Mas e tudo que eu tive que fazer para atingir esse objetivo? O caminho que eu tive que percorrer, né? Então, de repente, a gente vai fazer uma viagem e, às vezes, o caminho que a gente faz até chegar ao nosso destino é muito mais importante do que propriamente aquilo que a gente vai viver lá, né? Então, a gente sabendo valorizar tudo isso é muito importante e a gente é muito mais feliz com isso. E aí Amém.